Bom galera, vamos continuando aqui então do exato ponto que a gente parou no vídeo anterior. Então estou trazendo essa série aqui de Resident Evil 1, aquele do PS1 de 1996 aqui no canal. Eu me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Então se estão gostando da série aqui dos jogos que eu estou trazendo, galera, deixa o like e se inscrevam. E ative o sininho para sair vídeo novo aqui todo dia às 8 da noite e vai ter muita novidade aqui no canal. Então vou trazer essa série aqui, estou trazendo também Red Dead Redemption 2, a série também vou trazer completa. E vou fazer mais duas séries de terror, que é do Dark Pictures Anthology, vou trazer o Man of Medan. E vou trazer o House of Shoins. E vou trazer o do... Tem mais uma série que eu vou trazer, esqueci o nome agora, vou deixar aqui na descrição então. Então seguindo em frente aqui galera, Resident Evil 1. Aquele clássico do PS1. A gente já pegou ali e colocou a... A bateria lá, agora a gente precisa encher de novo aqui o... O lago, esse rio aqui né. Esse açude. Agora a gente entra lá no... Pra ver o que vai ter depois, que eu na verdade eu não lembro, que esse jogo é muito antigo né. Eu não lembro o que eu tenho que fazer, eu estou indo jogando conforme está acontecendo as coisas né. Não lembro muito bem o que precisa ser feito. Acredito que seja isso. Não pode ter Hunter, a gente botou a bateria ali ó. Ah, não está mirando para nada, não tem nada então. É aqui então, é aqui ó, tem que ir... Beleza. E para salvar ali... Que eu preciso usar a manivela né. Vamos primeiro naquela porta ali então. Também que a gente já trouxe a manivela né. Aqui tem a parte que veio uma pedra e tenta nos matar né. O que eu me lembro é isso. Enquanto não tem nada. Não está mirando em nada também. Eu estou usando a mesma resolução da época lá, não botei para ficar melhor né. Tem spray, tem isso aqui, é porque vai vir, não vai vir coisa boa né. Tem uma outra coisa ali. Não. Por enquanto não tem nada de... Eu saio naquela porta ali ó. Ainda vamos ver o que tem naquela outra porta lá né. Olha o barulho de esgoto. Tem uma porta aqui ó. Não, isso aqui é a porta do começo né. Ó. Quem que é? Sim. Você está vivo. Espere aí. Você está com alguém, Jill? O que? O que? Oh não. Eu estou sozinha. Mas por que você está me perguntando? Que que é isso aí? Escute. As estrelas vão ser terminadas em breve. Alguém é um traidor. Tudo foi explotado desde o começo, pela umbrella. Ah! 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 Quem que atirou nele? O Asker né. Olha ele saiu correndo. Enrico! Não! Quem matou ele? Eu pergunto. Quem será que tirou nele né? Só para ter sido o Asker. Ali ó. Uma manivela. Deixou uma manivela para trás. Não consigo descartar né. Essa manivela eu não consigo pegar também. Preciso de um baú. Vou tomar uma porrada aqui para usar um dos... Ali já tem aqui ó. Beleza! É isso que eu precisava. Agora eu consigo pegar a manivela. Começou a ficar perigosa essa parte aqui. Já preciso de um baú. Já preciso de um baú. Aceitou meus tiros já na... Em dois hunter. Tem mais uma porta para ali? Tem mais uma porta para ali? Eu tô sem munição já. Precisa de um bausito Esse aqui funciona agora No baú mais próximo O que é o que é? O que é isso? Então a 12, vamos deixar a 12 Tem mais tiro dele? Tem Eu não tenho um só com um Não, só tem dois na verdade Só seis tem que ser, né? Ah, não dá pra combinar? Beleza Não, agora estamos bem Se dá pra combinar, estamos bem Vamos de Magno, então Pra cima dos Hunter Mas não é aqui, né? Não, agora estamos bem Só preciso de mais SICK RIBBLE, né? Só tem mais dois A gente foi no baúzito Mas vamos voltar pro esgoto Esgoto cheio de Hunter Dá aquela salvada marota Que pra usar manivela, né? Hexagonal role A gente foi no baúzito Ali é a pedra Então tem que ir devagarinho aqui, ó Até ela aparecer mais ou não Até ela aparecer mais ou menos E sair correndo Tem que chegar mais perto dela, né? Se a gente gosta, sabe? Essa parte eu lembrava E sair correndo É um Hunter? Ele que abriu a porta Ele que abriu a porta Beleza Beleza Ih, o que vai ter aqui com essa música? E uma aranha? Poison Cá foi as aranhinhas A gente sai que vai vir um monte de aranhinha, né? Sabia? Ih, fiquei envenenada ainda Nem lembrava Nem lembrava dessa aranha, hein? Eu lavo esse veneno, né? É a planta azul, né? Vou pegar uma faca Ah, eu tenho que cortar ali A gente sai que vai vir um monte de aranha Vamos ver Vamos ver Tee Aí Tee 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 Dois caminhos, não tem que ser baú, né? Rick Ribble, beleza, uma plantinha azul, deixa eu me curar então Me curei Tá bem que veio o Rick Ribble aqui, não tava ferrado, quantos que vieram? Ah não, quatro agora tamo bem agora Não lembro se precisam ainda dessas manivelas, vão levar, né? Planta vermelha não tem solta aqui, né? Não A gente enfrentou aquela aranha ali, então vamos Deve ter mais coisa que vai aparecer aqui, né? Não tem solta aqui, né? Umas cobras ali Dois caminhos de novo Outra, outra pedra ali E o outro caminho Um elevador Bom, naquela pedra ali, né? Vai ter uma manivela O cara de uma passagem secreta aqui Ah, vou te esconder aqui, ó Ah, vou te esconder aqui, ó Deixe-me vermelha A gente pode pegar um mapa Mapa daqui, ó Beleza B1 Eu já fui a quase todos os lugares e aparece o mapa Mais um CD, que eu não faço o mínimo ideia de onde é que tem que colocar E acho que tem mais uma passagem aqui pra alguma porta Vamos ver o outro lado lá Sabia eu tinha uma porta aqui Um puzzle ainda Eu vou empurrar pra lá e acertar colar na parede Ah, sem querer acertei ali o lugar Sem querer acertei o lugar, nem sabia que era ali o lugar Agora a gente consegue empurrar ali Eagle of West, Wolf West Mais um medalhão Também não faço o mínimo de anos a gente tem que botar esse medalhão Wolf medalhão Lobo medalhão Não tem mais nada Vão cair fora Lá, vamos pro outro caminho O que será que é essa aqui, né? Cheio de planta É aqui que eu tenho que botar os medalhão, né? É, eu tenho que botar os dois medalhão aqui, ó Aham Preciso do baúzito Eu já dei espaço pra pegar todas aquelas plantas ali Eu já dei espaço pra pegar todas aquelas plantas ali Não sei se pode deixar ainda essas Não sei se pode deixar ainda essas Se deixa não é agora, né? Já vai precisar dessas manivelas ainda? Deixar elas com a coisa, eu volto e pego Agora eu vou com a bazuca, né? Economizar a bala de magno Eu vou com a bazuca, né? Pra aquelas plantas lá Já pra salvar mais na frente ali Não sei se? Tchau, tchau. 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 Vou gastar tiro disso aqui com um zumbi. Não gastar munição com aquele zumbi ali não dá. Dá pra ir com eles até na faquinha só. Ó, tem mais tiro aqui. 154 tiros. Eu gastar, né? Eu gastar um tiro de... Com zumbi não. Aí não dá, né? 154 mais uns 15, né? 169 tiros. E aí? 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 Vamos descer essa escada e ver o que é que tem. Tem um peladão ali, tá gastando tiro com o peladão aí, mas tá vindo outro peladão Olha os peladão aqui, vem aqui peladão Pra qual lugar nós vamos primeiro Vamos lá, essa primeira da escada né, essas que abre, é só aquela verde que abre né, não abriu Ah, cheio de porta Acende a luz pra ficar melhor John Aida, é a lockpick é que abre? Não 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 Olha, deixa tudo azul um quadro chance quadro aqui a árvore maçã homem-mulher 3 apple man woman árvore maçã homem-mulher eu acho que isso ai vai servir de alguma coisa não tenho código ainda não adiantou aquele árvore maçã homem-mulher lá para esse código aqui olha o peladão está aqui ainda olha o peladão o peladão viveu? vai nossa é uma o Vou ver esses slides então Login Puta merda Ah, não faço a mínima ideia Password Vai agora Tião tava dizendo Password né Password 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 Passe ordem, ó. Ah, meu que letra é mais complicada. Tá aí o login. Tem que botar o nome, John e esse password aí ó, deve ser John e esse password né, ele que botou o, então é um M grego, pode ser esse. Um X, um traço, dois traços do lado, um peixe, uma outra letra estranha é um M, só pode ser esse password, tem que botar John, ó, vamos ver o que é aquele outro ali. Um X, um X, um X, um X. Um X, um X, um X, um X, um X, um X. Tá mais o password com aquelas letras estranhas que estão. Mas não tem aquelas letras né. Só tem essas letras aqui né. Só ponto. A gente não tem ainda isso aqui né, tem que sair fora. Não é aquele password ali. Vamos ver o que tá escrito aqui. Slide. A gente não tem por enquanto. Não é aquele ali. Não é aquele ali. Azul. É aquele ali. Não tem por enquanto. Não tem por enquanto. Tem por enquanto. Arrum, trancada também. O que tinha nessa aqui mesmo? Tinha um código ali né, tá, agora eu não tenho código, já pede para nem colocar né. Tinha um código ali né. Tá daí aquelas letras? Já que eu escrevi o password. Tem que formar a palavra então. Password M, o X com os dois E formando um M, um peixe né. E um M, então vai formar a palavra. Daí tem o M ali no final que é Tri, o X aquele diferente ali. É Tri, a primeira ali. Maçã que é Apple. Homem né, Man. E a mulher que é Woman. Então aquele M diferente lá é M, é M mesmo. O peixe é O. Aquele último tracinho ali estranho é... Tá no Ape, tá no quarto ali. E o M normal é E. Vamos ver o que que é aquele outro tracinho lá estranho, ó. Quarta letra. É L. Mole. 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 Ali. Mole. 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 Ô, as duas letras ali. Então é man, woman Então é M mesmo O peixe É o O Que é o do woman Aquele quarto ali é do apple Que é o L E o último M lá Que é dos tree Mole Então a palavra lá é mole Eu tô no caute Então o password é mole Peladão não tá mais aqui Botar John password mole Tentar primeiro com John O login são os primeiros nomes né Então é John O password é Ada Ó Deu certo Os primeiros nomes O password Vão no B2 né Daqui O que bota o mole B2 Beleza Aberto B3 Aberto Abriu B2 e B3 então Show Os peladão já foram Não Que os peladão Vão no B1 Vão no B2 Traga Vão no B3 Vamos Dê Onde é que abriu esse B2, então? Ah, foi lá naquela porta lá em cima, né? B2, ó. Tava trancada, né? Bom, galera, deixando esse vídeo por aqui. Então, se estão gostando, galera, deixa o like, se inscreva, hein? E ativa o sininho pra deixar vídeo novo aqui todo dia, às 8 da noite. Então, até o próximo vídeo, galera. Até mais.